Começa agora Feiras e Negócios, o programa oficial das feiras. Olá, está no ar mais um Feiras e Negócios. Olha, no programa de hoje nós não poderíamos deixar de falar mais um pouco sobre a BF Franchising Expo 2013, a maior feira de franquias do mundo que aconteceu semana passada aqui em São Paulo, promovida pela Associação Brasileira de Franchising. Olha, o evento reuniu as maiores, as melhores oportunidades de negócio para você empresário que quer ter o seu próprio negócio. E se você não pôde comparecer ao evento, não tem problema, nossa equipe esteve lá e registrou todas as novidades especialmente para você. E você verá também a segunda edição da Rua Verde Amaury, uma iniciativa do João Dória, em parceria com a Associação de Moradores e Empresários da Rua Amaury, que tem o objetivo de incentivar atitudes sustentáveis nos paulistanos. Olha, tem mais no programa de hoje, você conhecerá mais um pouco sobre a holodontia, a cura do corpo através da boca. É muito interessante, vale a pena. O programa oficial das feiras está no ar. A BF Franchising Expo, um oferecimento Big X Picanha. Você nunca comeu nada igual? Olha, esta moça aqui, a Cristina Franco, é a presidente da BF, Associação Brasileira de Franchising, e que faz um sucesso retumbante. Eu sinto que a sua feira é uma das feiras que as pessoas mais gostam de vir. Primeiro porque é uma oportunidade de negócio excepcional, e as ofertas que a gente tem aqui são enormes, infinitas. Sim, é exatamente isso. E aqui é um Brasil que dá certo, é o Brasil que não tem pessimismo, é o Brasil de brasileiros que constroem a nossa economia e fazem um país melhor. As marcas são conhecidas e aqui tem oportunidade de negócios para todos os bolsos. Você sabe que toda vez que eu faço uma entrevista com o Ricardo Camargo, todo ano, eu faço isso há muitos anos aqui, eu vou lá e falo, olha Ricardo, eu fico impressionado, cada ano que eu venho aqui o negócio cresce, 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 isso é uma maravilha. Sim, é isso que eu te falei, a gente tem um ciclo virtuoso, um ciclo onde franqueado e franqueador caminham juntos, tem lucratividade e tem um consumidor feliz. Este é o ciclo que faz o Brasil dar certo. Obrigado, Cristina, sucesso. Muito bem, muito obrigada. Continuamos, até já. Olha, esta é uma franquia saborosíssima, né? Big X Picanha, né? Como é que é o slogan? Tudo o que você gostaria de comer? Não, você nunca comeu nada igual. Nem eu, é muito gostoso. Olha, sensacional. A Big X Picanha com 13 anos, com quase 50 franquias, 48 franquias implantadas com sucesso retumbante. Com certeza. Está indo muito bem, a gente com várias novidades, com coisas incríveis para mostrar tanto para o consumidor como para o investidor. É uma franquia que está muito bacana. Todo mundo sabe que franquias que têm alimento é uma coisa pródiga, porque comer, todo mundo precisa comer, todo dia, toda hora. Verdade. Agora, vocês fizeram uma diversificação agora muito legal, não é? A gente vinha sentido, porque o produto principal nosso era o lanche. Nós tivemos sempre uma linha de lanches muito grandes, muito bem servidos, mas a gente sentia que, por exemplo, na hora do almoço, o brasileiro não é aquela pessoa que quer comer arroz, feijão, uma comidinha, uma caseira, uma coisa assim, mais pessoal. E nós achamos que era uma forma de a gente melhorar a performance de cada loja, era investir nesse nicho que tinha no horário de almoço e, eventualmente, até num happy hour. Hoje ainda continua sendo 30% de um faturamento no almoço com lanches, mas nós conseguimos prevenir uma lacuna fantástica com a introdução de pratos que também não existem no mercado, que é uma linha de escondidinho, e pratos mais convencionais, que é um filé grelhado, um arroz, feijão, um pratinho mais dia a dia mesmo. E o que eu acho que é muito legal, imagine o seguinte, você, quando faz uma franquia, você tem que fazer com que o seu franqueado lucre e tenha uma logística integrada mais fácil. Vocês conseguiram fazer que os insumos, basicamente, são os mesmos insumos, sem ampliar o negócio, né? Olha, já conhece meu negócio mais que eu, hein? Tô tentando. Na verdade, a gente criou, toda essa linha que nós criamos foi uma coisa muito interessante, porque quando você estende o cardápio, supõe-se que você está estendendo os seus insumos, o seu número de produtos para a confecção desses mesmos pratos. O que a gente criou foi lançar pratos com os mesmos insumos que eu tinha nos meus lanches, ou seja, meu produto principal continua o mesmo, meu insumo principal continua o mesmo, e sendo feito preparado de forma diferente. Então, ficou uma coisa muito criativa, muito bacana, gostosíssimo. Convido vocês a experimentar. Olha, eu recomendo e recomendo mais do que isso. Eu não vou ficar recomendando isso. Quem tem que recomendar são os franqueados de sucesso que já tem uma loja da Big X. É verdade. Inclusive, nós temos vários que têm duas, três, quatro lojas, né? Eu acho que isso é um sinal, realmente, que eles estão satisfeitos com a marca, com a franquia, querem continuar investindo. Nós ganhamos pelo terceiro ano consecutivo o selo de excelência no Franchise, que é o Oscar da categoria, né? E que, na verdade, ele é eleito pelos próprios franqueados. Eles votam nisso. Nós também ficamos em 11º lugar na pesquisa da PNG. PNG, né? Como entre as 380 e poucas franquias melhores para investir, nós estamos em 11º lugar, que é uma coisa bacana. O ano passado também, e esse ano repetimos. Uma pergunta final para quem quer investir. Qual é o tempo de retorno do capital investido, o payback? Normalmente, em média, é de 24 a 36 meses. Eu tenho situações que a gente teve um retorno bem mais rápido, como eu tive um outro caso que teve um retorno um pouquinho maior. Depende do ponto, depende da operação, depende da dedicação do franqueado, da gestão. Basicamente, é isso. Bom, Rita, só me resta desejar mais sucesso. O ano que vem eu venho aqui e você vai estar com uma 100 franquias. Se Deus quiser. Muito obrigada, gente. Obrigada. A gente continua, hein? Até já. Olha, tudo depende de bom gosto, né? A FON, franquias, acaba de ganhar também aqui o estande, como estande de tamanho pequeno, com bom gosto, como característica primordial, porque ganhou no quesito de design. Eu queria que o Sidney nos contasse como é que é isso. Tudo depende de talento, né? Talento. E eu vou ser honesto, o talento não é meu, é da minha esposa. A Bettina Laffer, minha esposa, vem de uma família que tem tradição na área de conforto, móveis, Laffer, e é a diretora de produto da FON. A ideia e a concepção da marca, que tem tudo a ver com warm, com uma coisa mais cool e mais quente, tem a ver com uma casa, tem a ver com o conforto que a gente quer quando a gente volta para casa. Então, a FON, que é uma empresa que vende e fabrica acessórios de conforto e bem-estar, a razão dela é conseguir fabricar produtos que tragam conforto para as pessoas, com design e ergonomia, ou seja, com função. Então, voltar para casa nos dias estressantes que a gente tem em cidades que tem em São Paulo, exemplo, essa semana, e ter um acessório que é para ter uso próprio e não para desfilar, não é moda, não é fashion, é uma proposta nossa. E essa casinha aqui na BF, acho que correspondeu e a gente ficou muito feliz por ser premiado, ficou muito feliz para as outras pessoas da BF e pessoas que conhecem o histórico da feira, terem escolhido a gente como um design diferencial num tipo de negócio de stand que tende a ser uma coisa fria. Parabéns, muito obrigado, Silvio. Obrigado a você. Continuamos, até já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Recentemente, nós fizemos uma matéria que foi muito interessante sobre a Ships Away, o que é considerado uma inovação sensacional na área de franquias. E eu não sabia, eles tinham ganho o prêmio de melhor design como stand. Que legal isso, hein, João? Não, foi muito legal, principalmente por ser a primeira feira que a gente está fazendo aqui no Brasil. Foi uma surpresa incrível, a gente ficou muito feliz. E aí é interessante que você conseguiu fazer uma adequação em termos de design que remete as pessoas para as várias formas de franquia que você tem, não é? Exato. A nossa ideia foi trazer a móvel para ser um negócio realmente diferencial, que chamasse a atenção, e os elementos gráficos do stand seriam exatamente os elementos gráficos das lojas. O nosso principal interesse aqui era que as pessoas tivessem um family look, que é o que tem nas lojas, então a pessoa olhasse para o stand e já reconhecesse quando fosse conhecer uma loja nossa. E é muito legal, né? Remete imediatamente. A gente pode dizer que, entre outras coisas, que este produto da Ships Away é maravilhoso. É uma franquia sensacional que os empreendedores podem estabelecer um modo de operação muito prático, muito interessante e o João estará lá para atendê-los. Parabéns, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente continua. Até já. O Zé Carlos de Souza, diretor de expansão do CNA, estava me contando aqui que, entre outras coisas, o CNA que já está com 539... 539 escolas, hoje operando no Brasil inteiro. E disse que até o final desse ano tem mais 97 a caminho. Essas que já estão a caminho, que nós já estamos agora em processo de implantação, de busca de imóvel, para começar 2014, a gente espera umas 650 escolas, né? A gente fala de franquias de idiomas, a CNA está ranqueada como? Olha, hoje nós estamos entre as 5 maiores redes de franquia do país e são 40 anos de estrada aí que o CNA já vem. E com, na verdade, com um mercado muito grande para exploração ainda, que é o que vem nos trazendo essa nova realidade, dessa nova classe média, o que vem acontecendo no Brasil hoje, abrindo essas fronteiras. Vocês foram agraciados aqui também, dentro da BF, como o stand na área de design, né? O maior stand na área de design, que ganhou um prêmio aqui, né? É verdade. Foi uma grata surpresa. Claro que a gente se prepara todos os anos. Essa é uma feira muito importante para o CNA e todos os anos o CNA está aqui. E esse ano recebemos aí essa homenagem aqui da BF como o melhor stand, o design de stand das franquias de grande porte aqui na feira. Foi bastante prazeroso. Eu acompanho a trajetória do CNA há muitos anos. E teve um ano, não sei se o ano passado ou retrasado, vocês ganharam como sustentabilidade. Sustentável, exatamente. Foi o primeiro ano, no ano passado, desse programa de sustentabilidade. Ganhamos lá e esse ano, agora, com o design de stand. Ganhadores de prêmios, já sabe, quanto mais, tá bom. Muito obrigado. Parabéns, sucesso, mais sucesso para o CNA. Para todos nós, muito obrigado. A gente continua aqui na BF, hein? Vamos lá. Olha, a SMZTO se configura hoje como uma das maiores, se não for a maior empresa do segmento de franquias nesse país. O Sidney, como vice-presidente do grupo, tem uma enorme representatividade e muita expertise no que diz respeito a isso. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. E a gente fica muito feliz de estar aqui com você e aqui na Feira da BF 2013, que é a maior feira do mundo de franquias. E vocês ganharam aqui, inclusive, o stand como um dos melhores designers, né? É, o melhor design no formato médio de 100 metros quadrados. Foi com a Casa X, que, aliás, inaugurou a Xuxa... A franquia da Xuxa, né? Como empresária na área de franquias no Brasil, né? E esse ano, 2013, nós estamos trazendo a Casa X para a BF. Primeiro ano da Xuxa e primeiro ano da Casa X também. Então, a gente está duplamente feliz com esse prêmio. Foi um prêmio merecido, porque o stand está muito bacana. E representa o que a Xuxa tem para as crianças, o carinho com as crianças. E isso que quis representar o nosso stand, né? Que foi o melhor, o mais criativo da feira. Representando a inocência da criança, as cores, as brincadeiras. E é isso que a gente quer transformar. Um país melhor, com mais harmonia, com mais brincadeira. E escutando mais as crianças, né, Carlos? Eu acho que é muito interessante, na medida em que a própria Xuxa, o conceito do trabalho da Xuxa, é todo focado nessa coisa, né? Sempre. A Xuxa sempre teve um carinho muito especial com os baixinhos dela. E também para os altinhos agora, né? Hoje você tem aí, graças a Deus, o negócio passou a ser um negócio business também. Porque uma casa X hoje representa uma casa de festas, onde os pais vão poder levar os seus filhos para brincar, para fazer aniversário. E, logicamente, o empreendedor vai poder ter um negócio de sucesso. E com a participação dela, viu, Carlos? A Xuxa participou em cada detalhe da montagem da casa X. Ela participou de tudo, das cores, ela participou das paisagens, dos brinquedos, dos acabamentos, das brincadeiras que vão ter na casa X. Então, a Xuxa foi muito carinhosa com o projeto. Ela participou ativamente de todos os detalhes, até da alimentação. Para você ter uma ideia, tudo houve envolvimento da Xuxa no nosso projeto. Parabéns, Sidney, muito obrigado. E a gente está sempre à tua disposição. Muito obrigado, parabéns por você, pelo teu programa. E eu acho que juntos a gente vai ser muito forte. Com certeza, e a gente continua na BF. Até já. Muito obrigado.